Olá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Marquinhos, boa tarde a todos. O Domingo Espetacular de hoje começa com uma história... Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Tô errado. Eu queria ser o Polo Rico, mas não sou. Não sou, vai pra lá. Tô errado, tô errado. É o Balanço Geral, calma a gente, é o Balanço Geral que tá no ar já. Muito boa tarde pra você, muito boa tarde a todos. Balança com a gente. Hoje é sexta-feira, nove, né? Nove de janeiro, eu sou Rafael Machado e nós seguimos juntos durante as férias do nosso Alexandre Mota aqui no Balanço.